Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora para o vídeo de hoje? Lembrando que se você quiser enviar um vídeo para o Rafito reagir, é só enviar no e-mail o rafabartowski, arroba, gmail.com. Beleza? Agora eu quero falar com você aí, que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartowski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. Vai, declara. Deixa seu like, porque eu sei que meus queridões e queridonas é deixar o like bem-vindos. Bom dia! Bom dia! Tudo bom, Rafinha? Tudo bem? Estou ótimo e você? Esse vídeo que eu estou gravando já começou com o seu nome, porque eu estou gravando especialmente para você reagir. Até podia lançar no meu canal, mas eu acho que eu ainda estou de férias do meu canal. Então, não sei se vai falar, mas se for, beleza. Então, se for, gente, tudo bom. Eu queria também, viu? Hoje, vou prontar no cabelo, gente. Eu estou coçando faz um tempão para poder deixar esse cabelo. O que você vai fazer? Eu tenho que ser, meu. Não estou dando mais, sabe? O que tem que ser? Se eu não gostar do estado... É natural! ...a gente dá um jeito. Mas eu acho que vai dar bom, cara. Parece que é, né? Vamos lá, né? É... Primeiro de tudo... Não sei o motivo que estou se criando em controle. Eu ia perguntar isso! Tá bom! O meu cabelo! Bom, o meu cabelo... O que aconteceu? É, não é natural. Eu até tentei gravar isso antes, né? É... Depois que eu ganhei o neném, né? Meu cabelo estava bem grande, estava grande, e aí resolvi ficar loura. Até tentei gravar e tal, mas aí não deu muito, não deu certo a gravação. E aí não postei. Mas fiquei loura, fiquei bem bonita, tinha até gostado, só que aí eu cansei e voltei para o meu tom natural, né? E aí agora, o meu cabelo está com resquícios da tinta, até tipo, nessas pontas maiores aqui, tá vendo? Aí justamente essas pontas aqui, elas estão me incomodando, porque elas estão mais laranhinhas, né? Que cor você passou? Mas já, isso está sempre progressivo, não está com botox, não está com nada, só... Só coloração mesmo. Só a cor dele mesmo, normal. Menos mal. E o escheio de tinta, acho que castanho, escuro, um pouco assim. Esse é o tom natural do meu cabelo, normal. Tá, e que cor que você quer colocar? Não quero deixar o meu cabelo muito... Muito claro. Moro claro, queria deixar mais para o mel, assim, um pouco desse, sabe? Só para dar uma mudada, entendeu? Dá uma clareada, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou só pentear o meu cabelinho e começar a puxar as luzes na toca. Tá bom, então. E os produtinhos? Mudei aqui a camiseta, né? Olha, tem uns heróis ali. Mas, bora lá. Bora lá. Puxando os fios, tá? Com o purple, principalmente. Tem uma toca. Daí, quando eu vou puxando os fios, eu vou assistindo a série. Espero que não fique som da TV, né, queridona? Olha, ela colocando a toquinha e puxando. Não se distrai com a série, hein? Tá, 50 minutos depois que estou eu. 50 minutos depois? Que não é para pintar, tá? Dentro da toca, para proteger. E o cabelinho, daqui da toca, eu já puxei o astro que eu consegui puxar nos círculos que estão marcados. Agora é a parte que a gente fica tenso, que é passar o produto. E qual produto? Vou tentar proteger o meu sofá, né? E vamos mostrar os produtos que eu vou usar. Vamos lá. Qual será? Vamos para misturinha. Eu peguei este pó aqui da TV. E o... A lote de gelada também, de 30. Não conheço esse. Sabe aquelas colheres que vêm no leite, né, né? Medidor. Para medir certinho. Perfeito. Bom, então ela comprou um pó que é profissional, parece, né? E comprou tudo do grande. Para não faltar. Que a pior coisa é você fazer uma coisa em casa, né? E faltar produto. E você tem que correr na farmácia e comprar o produto que tiver. Visericórdia. Mas aqui vai dar certo. E cadê esse bebê? Seu bebê é menino? Porque tem um monte de herói ali, ó. Não, que isso tem uma coisa a ver, né? Menino gosta de herói? Não tem nada a ver. Menina também pode gostar de herói? Ai, meu Deus, gatinho. Cuidado com a patinha dele. Pouca quantidade, mas... Ah. É... Vamos ver. Eu acho que eu vou indo as roquinhas. Eu acho que eu vi uma coisa aqui ali atrás. Um pouco até, ó, só, tá bom? Qualquer um espelhinho aqui do lado, então eu vou olhar pra cá, galera. Eu... Deixa eu ver. Minha gatinha... Só a Rosara aqui, deixa eu guardar ela aqui. Senão ela... Tá. O Dexter faz isso também. Da tapa, sabia? Então, ó. Eu tô tomando uma coisa com colher. Porque ele dá pra falar com a colher. Puxa aqui, puxa atrás, puxa assim. Olha, você deve puxar de língua. É, puxa bastante, assim, ó, pra vir bem da raiz, tá? Quer dizer, não vem mais pra cá, porque eu vi ali... Tira aquela luvinha ali atrás, ó. Eu quero ver ali. Me parece que é alta moda. Para só com os outros. 12 e 111, né? Deixou um pouco de raiz, like, Igan, weird. Eu não vou aplicar na raiz. Ela está aplicando. Aí, boa. E ela vai deixar a raizinha por último. A gente perde a paciência, porque tá fazendo as coisas sozinha, hein, ó. Burricinha. Burricivo. Ó, então, queridona. Não é a raiz que tinha que ser por último. Você tinha que aplicar, então, onde você acha que tem coloração primeiro. Que deve ter já grande, né, de crescido. Ou aplicar tudo, né, e depois retirar e só reaplicar nas pontas. Também serve assim. Mas se você aplicasse nas pontas antes, as pontas iam clarear, aí depois você passava no resto. Já que você está deixando um pouquinho de raiz, né? Porque raiz virgem natural clareia mais. Vocês sabem, né? Mas, ó, me parece que vai dar tudo certo na descoloração. Meu medo é ali, ó. Aquela coisinha que está ali atrás. É, produto não falta, né? Isso é muito bom. Eu não gosto muito dessa touca, porque os buracos dela fazem os arrombos e acabam entrando depois. pó, se você mistura assim, sabe? Eu gosto daquela que fica certinha na cabeça. Sei lá, eu sou uma pessoa que tem muito cabelo. A quantidade de cabelo que eu tenho, eu acho que puxou pouco, né? É, também achei pouco. Mas como você quer só uma iluminada e pro mel, tá bom? Tem, e sim, puxou pouco, mas... Sua boca tem o meu... Não sabe, na próxima eu puxo. Mas, Raquel, lá pensando que vai dar certo. Né? Nem terminou de fazer isso. Vai ser próximo às vezes, claro. Sou muito boa, né? Então, mas como é luzes, você correu de pegar elas de novo, sabe? Eu fiz o cabelo da minha filhada, ficou muito bom. Você fez? Ficou do cabelo de outra pessoa e mais fácil que fazer o seu próprio, né? E você não filmou pra mim? Você está fazendo aqui. Pra Hampton? Um quilômetro. Bom, eu acho que eu passei bastante pelo tudo. Cadê? Tá branco. De creme aqui de... É. Tá tudo assadinho. Deixa Deus agir. Quando eu deixo agir. Deixa o Senhor agir. Olha! Eu vou... Lavar o que eu for tindo. Esse eu não conheço. E vou assistir série, enquanto eu espero aqui. E aí... Vamos ver quanto tempo que abre esse cabelo. Tá um dia frio, então pode ser que demore um pouco, né? Eu ia perguntar isso. Tá frio. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto. Bota uma sacola. Para saber o que eu faço. Se eu retoco, se eu já faço raiz. Se eu for da música, ela tá alta, hein, queridona. Eu vou acontecer. Tô gostando pra te ouvir. Os queridões vão reclamar, que eu não tô te ouvindo direito. Agora já passou 20 minutos. O que eu vou fazer? Fiz um pouco mais de turinha e vou passar na raiz. Na raiz e vai tecer. Passou mais 20 minutos. Agora eu vou enxabar o cabelo, né? Pra ver como é que tá a situação. Mas já? Mas já vou enxabar? Já tirei o excesso do produto. Excesso não, tirei o produto do cabelo. Tirou o produto. E, cara, abriu assim. É, você queria mel, né? O que eu vou fazer? Passar a segunda aplicação. Do produto. Mas você não queria mel? E bora. Quando eu falo mel, eu lembro do belo, gente. O Rafa já tá se questionando, né? Qual o tom exato que eu quero? Não sei. Não sei, mas vamos lá. Agora eu vou pra segunda aplicação da... Da... Oxigenada. E bora lá. Bom. É que você falou que queria mel. Já passou já mais um tempinho. Então eu já previ uma coisa. 20 minutos. Aí eu aprequei na raiz. E mais 10 minutos. E agora eu vou... Olha o gatinho ali. Vou tirar tudo isso. Pra ver como é que fica. E bora. Tá. Cara, não sei. Não deu muita diferença. Eu acho que tá bom. Mas tá bom. Né? Porque você não quer tão claro, não é? Mas eu acho que não vai descolorir mais que isso. E se descolorir mais que isso, eu acho que isso. O cabelo não tá elástico, não tá nada. Mas eu não sei. Quero manter um nível de segurança. Sim. E aí quem sabe na próxima. E você disse que não quer muito claro. Eu me arrisco um pouco. É outra moda, eu tô vendo ali o tubo. Mas vamos lá. É... No cabelo da minha cunhada. Ah. Eu passei esse produtinho aqui antes. Qual? Que é uma coloração que é... Doze cento e onze. Ah, tão tenida doze ponto. Vai. Cadê? Então o número, rapaz. Cadê o número? Essa aqui. Desamarel... Desamareladura. É o baceta. Então é bom, cara. No seu caso, tinha que ser desalaranjador. Eu vou fazer... Uau, deixa eu mudar isso aqui. Gente, quando for mandar vídeo pra mim... Põe musiquinha não, tá? Esses bonecos ali são do meu filho. É. E eu tô apaixonado por heróis. Ah, eu sabia. Somos dois, então. Bom. Vamos lá então ver o que vai acontecer com esse cabelo. Tá. Tá. Dá pra ser aqui a tinta. Chumbar não vai. Fala pra esperar 25 minutos. Por que eles não estão super claros? Já se passaram 25 minutos. Agora eu vou enxaguar. Vou enxaguar isso aqui. Pra não ficar tão longo, em seguida eu vou aplicar. Essa coloração aqui, tá? É a 9.31 da marca TRENIT. Com a oxigenada de 10. Porque ela não precisava, então. Então, desce o que você passou agora. Vou enxaguar. Vou aplicar, que é só aplicar. E... Será que já volto com o resultado? Pode ser? Pode ser? Então tá bom. Pode ser. Tem que ter clipezinha. E agora é a hora da verdade. Ou da mentira, né? Tadam. Au. E assim desficou. Queridona. Acabei no... Nossa. Tem que ter clipezinha. Tem que ter clipezinha. Te rejuvenesceu. Muito. Você já é nova. Agora você virou um bebê. E aí? Ficou bom. Ficou. Ficou. Aqui atrás tem uma mecha grossa, mas eu gostei. Aqui também tem uma mais grossa. Na verdade, meu cabelo eu sempre uso as pôs do ladinho, né? O problema que eu encontrei foi essa lateral aqui. Eu não gostei muito, sabe? Essa lateralzinha aqui. Aí eu não sei. Puxou demais. Rafa. Não sei. Você quer esfumar? O que você acha? Esfumo. Pó da raiz. Pra dar uma disfarçadinha e isso aqui. Deixa que eu ser. Não sei, de verdade. Eu estava afim também de aqui na frente, nessa mechinha daqui, fazer... Puxa. A mecha selfie que o pessoal fala. Sabe? Pra quem sabe a luz. Pode fazer. Clarear só essa mecha aqui. Com papel alumínio. Vai dar um contraste melhor. Pode ser, querida. Não sei. Não vou mexer em nada por enquanto. Vou curtir no cabelo assim um pouquinho mais. Hidrata bastante. Porque ficou muito bom. Gostei. Eu também achei. Bom. Também achei que ficou muito bom. Ah, eu tenho uma dúvida aproveitando que eu estou aqui. Ah. A touca na hora que a gente vai colocar. Cabelo tem que estar. Estar pra trás, sim. Ou ele pode estar dividido, assim. Porque eu fiz ele dividido. Eu não sei se foi por isso que eu estranhei. Do ladinho aqui. Bom. É que você puxou mais aqui. A pergunta ficou no ar. E é isso. Agora fiquei com um clipezinho. Eu preciso terminar esse vídeo. Um clipezinho é isso? Cara, eu estava aqui editando. Finalizando o vídeo pra mandar. Olha que flores lindos e legais. Mas eu não podia deixar de agradecer ao Rafa pelo maravilhoso trabalho que ele faz. Eu sei que é ele por igual. Eu sinto como se a gente fosse amigos há muito tempo. E todos os manhãs você entra na nossa casa e fala uma coisa pra gente. Durante o pós-parto, né? Que a gente passa um tempo em casa com o neném e tal. E eu assisti muito os seus vídeos. Ah, que legal. Me ajudou muito. Sabe? Eu acho que é o jeito que você fala. Sei lá. É muito bom. Muito bom mesmo. E obrigada por você ser quem você é. E passar essa verdade pra gente. Muito obrigada mesmo. Eu estou finalizando agora o vídeo desse cenário menino. Olha que árvore linda. Gente, é cerejeira, né? E é isso. Um beijo. Obrigada por tudo que Deus continue te pensando. E que vem essa nova fase logo. De mais racinha pra gente. No ambiente de casa. De vlog, de comprinha, de tudo. De comida. Porque qualquer coisa que você se propor a fazer. Vai ser fantástico. Vai ser maravilhoso. Então... Vou cobrar você assistir. Tudo de bom. Deus te abençoe muito, muito. Beijo. Beijo, querido. Agora tem o clipe. Olha o clipe dela. Queridona. Eu gostei desse cabelo, viu? Ficou... Ficou... Sútil. Né? A queridona já era jovem. Ela ficou mais jovem ainda. Ficou uma adolescente. Olha. Hã? Beijo, queridona. Obrigado pelas palavras. Amei te conhecer. Ó, o tom tá legal. Tá bem legal. Pode fazer a mexinha da frente sim. Hidrata bastante antes, tá? Cuida bastante do cabelo e faz essa mexinha na frente. Aqui, no caso, ficou assim porque você puxou mais, tá? Só que ao invés de você esfumar, joga pro outro lado do cabelo. Que aí você tampa essa parte que tá te incomodando. Entre aspas, um pouquinho. Do que você esfumar. Porque depois, quando você quiser clarear, aquela partinha que levou um pouquinho de coloração escura vai dar um trabalhinho, entendeu? Então é melhor você deixar assim, sabe? E depois você puxa mais, se você quiser. Só que não use a coloração lá da alta moda e depois outra, entendeu? Use só a outra. Mas eu gostei. Gostei. Agora, como você está com essas luzes bem moldadas na cabeça aí, quando você for fazer a próxima, tenta fazer mechas específicas costuradas, sabe? Vai treinando, costurar com creme, sabe? Aí você passa pra você ter agilidade. Porque vai ficar bem legal. Você faz a sua parte de cima, que nem você quis fazer aqui. Você faz a sua parte de cima que quando você abrir, você vai ficar mais loira, sabe? Então, compensa você fazer assim. Inclusive, eu tenho vários vídeos eu fazendo aqui. Porque eu adoro essa técnica. Você faz a sua parte de cima e quando você abre, você fica loira. Estraia o cabelo de baixo, sabe? Mas é isso aí. E quando está tolca, não tem jeito certo. Tem gente que gosta de fazer pra trás. Tem gente que gosta de fazer no meio. Dependendo da pessoa, eu gosto de fazer no meio. Dependendo da pessoa, eu gosto de fazer pra trás. Pra trás, é mais probabilidade de você pegar mais cabelos da frente, né? No meio, você vai clarear mais aqui. Você vai pegar mais aqui. Entendeu? Então, vai do que a pessoa prefere. Tá bom? Super beijo pra você. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clique em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e... Tchau!